Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada, o episódio número 160 do nosso hack, hein? É, voltamos, voltamos com tudo, 20-0-18-2 e nessa WL, vamos pegar quanto? Coloquei uma internet nova aqui, será que vai rodar bem? Será que pela primeira vez na vida vamos jogar 20 jogos, liso? Vamos analisar os thoughts da série A e depois a gente bate uma WLzinha aí. Não esquece aí dos 50k de inscritos que nós estamos fazendo numa campanha, então se você curtir o nosso conteúdo, gostar da gente aí, ou também não gostar, ajuda a nós aí, pô. Se inscreve, compartilha os nossos vídeos, ativa o sinóvis, pra você não perder mais nada do que se passa no mundo do FIFINHA. Bora! Você ama futebol? Quer comprar ou vender as suas coins? E ter aquele timaço dos sonhos? Ruivo FIFA Coins! Atendimento via WhatsApp e o link está na descrição. Para celebrar os thoughts da série A e a semana do draft, você recebeu um token de draft. Muito obrigado, Iazinha. Muito obrigado. Então recebemos um tokenzinho, é isso? Vamos pegar o nosso token aqui, então. Vamos pegar o nosso token. Tá aqui. Cinco itens especiais contendo um token. É. Menino Boro. Apelido do clube. Eu atualizei a placa de vídeo e não tinha aberto nenhum pack. E eu acho que vai travar, hein. Vocês viram que deu uma travadinha ali? Vocês chegaram a ver ou não? Deu uma travadinha ali, hein. A galera falou que tinha arrumado e tal. Eu acho aqui que o jogo vai crachar se a gente abrir um pack, hein. Eu vou até fazer um teste aqui. Deixa eu ver se no hype de ontem, por exemplo, ganhamos um pack de 50k, de 10k aqui. Ganhamos. Eu acho que vai dar ruim. Eu acho que vai dar uma travada. Vamos ver? É, ó. Travou. Ele travou, mas não crachou. Ele deu uma travadinha, mas não crachou. Eu atualizei o driver, né, de vídeo. Porque, segundo a minha placa, tava dizendo que era muito antigo. Não crachou, hein. Não crachou. Feliz. Deu uma travada, mas não crachou. Vamos dar uma olhada nas cartinhas da Série A. Primeiro vamos nos objetivos. Vamos ver o que saiu. Se eu não me engano, tem um Romagnoli aqui. Absurdo, hein. Ó, tem um Laurien. Que é uma das cartas aqui de objetivo. Com 5 de finta, 88 de frieza, 92 de agilidade, 99 de equilíbrio. Um belo ponto ali pra fazer um salseiro, né, pra quem gosta de driblar. A cartinha parece ser bem interessante. 1,77m. A cartinha não é ruim, não. A cartinha não é ruim, não. E aí, nesse processo, eu achei que teríamos aqui o zagueiro da Lazio. Então, deixa eu ver onde ele tá. Será que é aqui? É aqui, ó. O Romagnoli, tá, senhores? Vença 10 partidas de draft online. E olha que jogador bem interessante, tá? Então, basicamente, ela nos deu um token e depois incentivou a gente a jogar os drafts. Então, vai ser bacana jogar o draft aí. Conforme você for jogando e vencendo, jogue 10 e vença 10, né. Na verdade, vença 20. Então, 5 vezes 4, 20. Sem jogar 5 drafts e não perder nenhuma pra fazer 20. E aí, você ganha aqui em cima, tá tapado, um pacote de 5 jogadores, 85 mais. Mas o Romagnoli aqui, se tu vencer 10, é um baita jogador. 1,85m. 4,85m. 86 de pace. 93 de defesa. 90 de físico. E se você olhar a cartinha dele, ele tem 94 de noção defensiva. Combatividade, 95. Força, 91. Impulsão, 94. Interceptação, 94. Meu, jogador espetacular, hein. Tem pace. Bom jogador. Tem alguns italianos, né. Como o Marela. Tem um lateral direito, que é o de Lorenzo. Tem boas cartas ali que dá pra gente fazer link. Bom jogador, hein. Bom jogador. E de graça. De graça não, né. Você vai ter que jogar alguns drafts. Talvez 3 drafts. Você jogando 3 drafts, não pode pegar o Romagnoli aí. Tá rolando também a Copa Série A, né, senhores. Como todos os totes. Quando renova os totes, estamos nos totes da Série A. Já abriu aqui, ontem, a Copa Série A. Então, se vencer 8 partidas, diminuíram mais ainda. No começo era 10, depois 9 e agora somente 8. Então, em 2 dias de Copa, a gente consegue aí um pacote de jogador tosse da Série A, beleza? O que mais? Isso aqui já tinha. E no Marcos, também já tinha. Também já tinha aqui. Então, é isso. De DME, parece que veio o Lukakão da massa. E aí nós temos um jogador 4 de finta, perna ruim 5. Que, na minha opinião, compete com o Leva, Kane, entre outros jogadores alto, forte ali. Que tem uma função mais ou menos de pivô ali. Então, é um jogador alta, baixa, canhotinho. 1,91m. Um bom pace. Uma finalização de 97. Uma frieza de 91. Agilidade 87, equilíbrio 83. Uma visão de passe ok. Impulsão 85, cabeceio 99. Força 99, né? Então, a gente tem força no cabeceio. E driblador em velocidade, certo? Ele é bom. O Lukaku é bom em game. O problema é que ele é bem lento, assim. Bem carreta mesmo. Por mais que tenha agilidade 87 ali. Um jogador que tem body type único. Ou é high plus, aquelas paradas. High average plus. Vale a pena? Pô, cara. Eu acho que, de repente, se você tirou um barelinha, quiser se divertir, acho que vale a pena. Eu acho, só de olhando, que o Leva, o Kane, esses outros são melhores que ele. Mas, tá de graça. Tá de graça. Então, é um 84 e um 87. Acho que tá um preço bem bacana. No valor aí de 110k. Vale a pena? Vale. Oxi. Com certeza vale. Tá bom. Saiu o jogador aqui da Air Advisor. É um 89 por um time 82, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Parece que eu vi nos grupos a galera. É um 83. Então, pegou um 84 repetido. Joga aqui. Completa aí com alguns 83, 82. Tu pega um 89. Basicamente é isso. E tem esse 89 aqui, que é o dia. Que esse, eu acho que é o 82. É isso. Esse é o 82. Vale muito fazer aqui com cartas repetidas, pra você obter uma 89 e você entregar em alguém. Vale a pena jogar com esse cara? 4x4, alta média. E olha só. 90 de frieza. Finalização 91. Aceleração 91. Pique 93. Pra quem tá começando agora no jogo, obrigação fazer ele. Um jogador mesmo. 1,80. Bem equilibradinho. Começou a jogar hoje. Já faz o dia. Você vai tirar alguns totes ali. Já linka todo mundo. E vai pro abraço. Basicamente é isso. Vale a pena fazer sim. Login diário, que nós não fizemos. Então eu vou fazer aqui hoje o login diário. E olha só, pra jogar o draft, que a gente viu lá no comecinho, tem o Melhoria Token Draft, galera. Então entra aqui, manda no Melhoria do Token, certo? Vai colocar aí um time 81, vai receber o Token de volta. E aí você vai lá e joga o draft. Coisa linda. Bacana. Bacana. Vamos ver o que tem mais aqui. Cadê o login diário? O login diário está por aqui. Deixa eu fazer o nosso pra gente não esquecer, porque as 14 horas vai renovar de novo. Vambora. Renovar, certo? O menino Morgan. Já se doou. Se sacrificou pelo GMFC. Coisa linda. Deixa eu ver se a gente bateu aqui algum objetivo. A gente abre o pack. Olha aí, ó. Um pacote de 8 jogadores da Ligue 1. Estamos atrasados. Estamos atrasados. Você quer ver que agora... Você quer ver que agora nós vamos tirar o Neymar? O Renato Sanches. Marquinhos. Fica olhando. Olha só. É sempre assim. Não. Kevchenko? Hã? Malinovski. É, menos mal. Bora começar a nossa WL. Vamos jogar a nossa WLzinha aí. Estamos com o time montado já. O time é esse. Fernando Torres, Kane e Reus na frente. No meio de campo, Paquetá e Kimmich. Na lateral direita, Ping Pong. Na lateral esquerda, o Davis. E na linha defensiva nós temos Varane, Rubem Dias e Palinha. No gol, o gatão do Alisson. Aí temos... Colocar o Pires aqui pra jogar pra nós, né, mano? O Molina é 3 de pé ruim. Vamos deixar o Klaus. Aí nós temos Ronaldo Fenômeno. Pires e Leva pra jogar na frente. De meio campista, Meirinha e Fofana. Klaus e Medina. Eu costumo deixar aqui, ó. O ataque pra defesa. Porque na hora de você não trocar, você não trocar errado. Bora, senhores. Um flamenguista no primeiro jogo. Ramesdale, Fofana. Arnold, Sariba, Lan, Kim, Ordega. Luiz. Caramba, esse Ronaldo aí não acaba nunca, não? Vamos jogar aqui atrás. Já toquei aqui. Nossa, ia fazer uma jogada ensaiada aqui, viu? Batendo de primeira no verdinho. Ih! Entregou! Opa! Que isso? Liberaram o Judô, senhores. O Judô tá liberado, meu amigo. O que foi isso? Bora, Davis. Despretei o homem. Aqui. Não viu? Toma. É agora. Jogou no vazio. Ai, meu Deus do céu. Caramba. Sem goleiro, rapaziada. Sem goleiro. Olha o Torres. Aqui. Mais. Que isso, Royce? O homem voou na bola, velho. Ele fez um golaço, mano. Meu amigo. Finalmente. 41 minutos. Mano, uma pressão total. 1x0 pra nós. Salvamos. Boa. Boa. Olha o Torres. Olha o Torres lá embaixo, filho. Olha o Torres. Nossa! O Torres. Eu não vou. O kickoff cantou, hein? Kickoffão cantou Torres. Já abriu o placarzinho dele Só vai, hein, Royce Já espetei o Torres aqui embaixo Só vou cruzar no Homem e o Homem faz o gol, certo? Combinado? É, faltou combinar com todo mundo, né? Eita! Que isso! A bola pipocou Já vou dar um pause, porque isso aí é tipo É kit rage clássico, né, mano? Ah, kit rage clássico, rapaziada 1-0 pra nós, 1-0 E é isso, bora pro próximo Bora, segundo game, vamos ver quem que a gente pega aí Courtois, quem vê Mano, bugador, hein? Homem colocou Courtois, ouro? We love you Baby Nossa, papai do céu E eu vou Coisa linda, hein? O cara saiu com o goleiro Eu andei um pouquinho pra ver se ele ia sair Pra gente chutar de fora da área Consegui pôr na frente O Torres é rápido Comecei a correr errado no início Tamo jogando bem mal, hein, rapaziada Tá 2-0, mas tamo jogando muito mal Esqueci com o Kenner uma carreta 3-0, só vamos Brasino Conhece esse Brasino de algum lugar, viu, rapaziada Brasino O Brasino O jogo da galera É isso aí, isso aí? Onde que eu vejo essas coisas aí, mano? Caramba, tá perdendo o pacote demais agora, hein? Acho que vale até a gente dar uma resetada, né? Olha Caramba É, a gente vai ter que colocar uma estação Não tem jeito, hein, mano? Olha isso Nossa, tomara que dá uma estabilidade, hein? Meu Deus Acho que tomou um DC, viu, galera? Acabou o sonho do 20-0, hein? Vamos ver Tomara que não A gente entre aqui de repente Não contou nada, né? Ó Ai É Infelizmente tomou um DC, hein? Triste, hein? Triste Eu vou dar uma resetada na internet Foi o Brasino, né? Brasino lascou nós Máfia do Brasino Mas aí são os servidores da EA e não a NET Não, não, não Não o servidor da EA e não O problema é a NET O problema com certeza é a NET Eu tô tendo perda de pacote desde ontem, hein? Desde ontem Antes de ontem, na verdade Ontem eu tava no bombeiro E hoje todos os jogos Perdeu o pacote Eu acho que vai cair de novo, galera Deu uma alteração ali Vamos ver Se eu não cair, tá top Ai, retimed E me predivisa quando tá instável É A gente teve o que fazer, né, mano? O cara dominou ali Primeiro eu fui com o Rubem Dias O Rubem Dias não pegou Depois o Valenio também não pegou O cara chutou cruzado e fez o gol Que isso, Kane? Não pode perder esse golzinho aí, não, pô Hã? Tem que fazer, Caneludo Caramba Como é que o goleiro pegou essa bola? Ai, tem que pôr Faz o gol, filha da mãe Ah, mano Tem que fazer, rapaziada Na vontade Na vontade Na raça Um a um Só vamos É brincadeira, né? Sabia que o jogo ia fazer isso Tem que fazer, né, rapaziada Não tem Saímos duas vezes na cara do gol Não fizemos gol Dominamos o jogo Jogando um jogo ruim Com perda de pacote Com tudo E os gols do cara Não teve o que fazer Não enganou a gente Em nenhum momento Ele toca aqui, ó Tocou aqui Recebeu Aí, na minha cabeça O jogo tá funcionando Super liso A gente vai com o Rubem Dias O Rubem Dias também não faz nada Tá vendo, ó E nem o Varane, né, ó E nem o Varane Tá vendo, ó Ele cata e chuta o gol Tipo, não enganou em nada, gente A gente no segundo gol É a mesma coisa, né Ele foi tocar ali no coisa Eu coloquei o palinha na frente, né Sabia Ele colocou o palinha na frente A gente domina a bola O jogo domina pra ele Aí ele pega Faz o gol E não tem o que fazer, tá ligado Infelizmente aí Mas é aquilo Tem que testar Aí a gente perde a estação, né Já viu que sem estação Não vai ter como, né Você pegou 20x0 nessa internet? Não, não Peguei na outra Só que, mesmo assim A outra não tá boa, entendeu Aí A gente tá testando a internet nova, né Roda lisinho, cara Lisinho, mano Mas quando tem perda de pacote Não tem como jogar 14 horas, senhores 14 horas Será que veio algum DMZ Alguma coisa boa pra gente hoje? Vamos ver Eusébio? Hã? Já vou direto no Idlus, hein Esse Eusébio aí Virou lenda, hein Virou lenda completa, Eusébio, hein Vamos ver se veio alguma outra coisa E Corneia já tá por aqui Oliveira Kimpim B Hum Correia vs Foden A final da Champions, hein Nossa senhora O Foden é muito bom jogador, hein Final da Champions League Inter vs City Correia vs Foden O Correia Tem 5 de finta 4 de pé ruim, hein Interessante Tem muito jogador bom aí Da Série A no momento Barella O próprio Lukaku Tem algumas coisas interessantes aí Alta média Joga de ATA e SA 87 de Freza A cartinha é boa Só o que estraga aqui na minha opinião É a Freza realmente Ele tem o 1,89 E a cartinha não é lisa Lisa, lisa não Não é um cara baixo ali Como o Max Man Que é rápido e tudo mais A Freza realmente dá uma prejudicada aí Chute de Trivela Colocado Bom jogador Jogando de ponta Ele tem 88 de cruzamento, né Consegue fazer um cruzamentinho legal ali Se a Inter ganhar E eu acho que ele pega 89, 90 de Freza O Foden É um 4-4 Alta-alta Canhoto Joga de PE ME ME E SA Já tem 91 de Freza Agilidade Equilíbrio 97 Aceleração 95 Já é uma carta já pronta pra jogo E tem um detalhe A chance do City vencer E o Foden se tornar 94 É gigante E a carta do Foden em game É muito boa Ano passado E esse ano com a carta da Copa Velho Sensacional, hein Muito bom mesmo, hein Que carta Ele é alta, alta ainda? Alta, alta Coisa linda Cara, cartinha espetacular o Foden É o mestre dos pobres Vale muito a pena fazer o Foden Porém Tá um pouquinho salgado Pelo jeito O Correia São 2 DMS 188, 189 Já tá alto Isso daqui Correia tá muito caro Jesus amado E o Foden É 185, 188 189 E 190 Vale cada centavo Foden Vale a pena demais, hein E detalhe também A gente tem O Abraham Que poderia mesclar PL e Série A Nós temos o Smalling Que acabou de sair E temos também o Tomori E não tão caros Por exemplo Rubem Dias Foden Tomori Mais alguém, entendeu Pra ajudar no Foden Aqui de alguma maneira Escolha de ídolo 90 a mais Hum Isso aqui é novo também Ganha 1 de 3 ídolos prime Tote Aniversário Fute Ou multicampeões É um 8,6 Um 8,7 Um 8,9 Antes Você abria de uma vez Pra tirar Agora você tem um PP De 3 opções Melhorou Eita FC Donnarumma Sérgio Ramos Marquinhos Akeko Paquetá Chabel Nosso Neymar Messi Hala James 1x0 Para nós 2x0 Para nós Parou a perda de pacote As vitórias voltaram Coisa linda Parou a perda de pacote Eita FC Para nós Puxa Vamos lá Para nós Parou a perda de pacote Para nós Olaço Aí tá vendo, agora acertando Rapaziada, encerramos o nosso episódio Muito triste, hein Infelizmente aí, duas partidas Uma foi descer, a outra perdeu muito pacote A gente tá testando coisas novas, então Paciência, vamos testando, vamos ver se a gente acha Realmente o ideal pra gente poder colocar o nome da série Que é Rumo ao Qualify, como carro-chefe do canal Que é a nossa intenção, tá bom Tamo junto, valeu aí, lembra da campanha do 50k Um beijão e foi Um beijão e foi